A população está cada vez mais com sobrepeso, tanto por dieta errada, dieta muito industrializada, por falta de atividade física, as pessoas acham que é falta de tempo e não é só uma questão de organização. Dica muito importante também para reduzir a obesidade nos pacientes é a forma de mastigação em cada refeição. A gente deve pelo menos mastigar 15 vezes em cada garfada que a gente ingire, sempre começando as alimentações pela salada ou então pelas verduras cruas para ter uma maior saciedade e acabar consumindo uma quantidade menor de carboidratos. O adoçante é recomendado somente para pessoas que têm a necessidade, como os diabéticos. Pessoas que não têm essa doença, não há necessidade do uso de adoçantes. Não funciona para nada, não resolve a vida de ninguém. Se resolvesse, não teríamos mais obesidade nem diabetes. Partimos do pressuposto que açúcares são especiarias de consumo moderado. Logo, é comer pouco, independente de qual. Pouco, muito pouco. Lembrar que é muito melhor a gente pegar um alimento que tu adoça em casa usando uma pequena quantidade de açúcar do que pegar um alimento já adoçado pela indústria alimentícia que vai ter muita quantidade. Os açúcares que eles são menos refinados, que é o caso do açúcar demerara e o caso do açúcar mascavo, que são aqueles açúcares que passam por uma menor quantidade de industrialização. Então, eles demoram um pouco mais para serem digeridos e não causam um índice glicêmico, um pico de índice glicêmico quando chegam na nossa digestão. Em relação à reeducação alimentar de um paciente obeso, a gente trabalha da menor forma de impacto possível. Então, a gente trabalharia com talvez a inclusão de adoçantes naturais, como, por exemplo, a estévia e o xilitol. Então, são adoçantes que não têm tanto prejuízo para a saúde de quem usa. Já adoçantes mais sintéticos, como o ciclomato de sódio, ele pode estar associado ao surgimento de câncer, no uso crônico a longo prazo. Então, os refrigerantes, de maneira geral, eles são alimentos acidificados, ricos em sacarídeos, em açúcares. E pelo fato de ser alimentos acidificados, que têm acidulante, eles promovem uma abertura do estômago e desce o alimento não digerido para o intestino delgado. Essa não digestibilidade promove putrefação, crescimento de bactérias não desejadas e alteram a permeabilidade intestinal, gerando danos sistêmicos, até mesmo hepáticos. Em relação a leites e derivados, a melhor alternativa que nós temos é sempre optar pelos desnatados, que são aqueles que contêm a menor quantidade de gordura, que acaba causando obesidade, acaba causando outras doenças metabólicas com o passar do tempo. Alimentos de cor verde têm muito mais cálcio do que leite. Leite é o excremento de uma glândula mamária produzida para um bezerro. É isso que ele é na sua essência. Talvez o cálcio derivado do leite não seja necessário para adultos, até porque adultos já fizeram o suporte de cálcio para o metabolismo fisiológico no tecido ósseo desde a adolescência. Manter altas doses de cálcio na fase adulta talvez seja um dos maiores erros da suplementação em adultos. Então, a alimentação deve ser o mais saudável possível. E isso para cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Então, a gente tem que modular isso aí de acordo com a necessidade do paciente. A dieta sem glúten, ela deve ser prescrita de uma forma mais individualizada. E as pessoas estão tendo uma incoerência na escolha do alimento sem glúten, porque muitas vezes ele não vem com valor nutricional agregado. Então, o que acontece? As dietas sem glúten, elas não podem ser adotadas como rotina para aquelas pessoas que não têm sintomatologia, que é conveniente essa dieta. E a adoção, a troca de alimentos sem glúten por outros alimentos que não têm vitaminas e minerais pode estar causando uma deficiência nutricional muito grande na população. Hoje em dia, a gente convir que uma fruta que é uma estufa não vai ter as mesmas nutrientes que a nossa tabela de composição química dizia que ela tinha. Entende? Então, é a vida moderna. Uma suplementação alimentar sempre é importante para qualquer pessoa, né? Claro que é o viando caso individual. A suplementação é indicada para os pacientes que mesmo com uma alimentação saudável não conseguem alcançar os resultados ou melhorar os níveis de algumas vitaminas, minerais. Então, a suplementação acaba complementando a alimentação. Em alguns pacientes específicos, como são os casos de pacientes pós-operados ou cirurgia bariátrica, eles precisam de um suplemento por questão de diminuição na sua absorção. Mas são casos específicos. Algumas pessoas também que têm um objetivo específico no qual eles querem aumento de massa magra ou uma performance melhor em atividade física, eles devem procurar um profissional. Em nenhum momento realizar uma suplementação por si só. Sem cálculo de porcentagem de grama, conforme a pesagem da pessoa. O E-Protein é um isolado do soro do leite e ele pode ser utilizado para aquelas pessoas que têm um nível de exercício físico muito intenso, quando eles buscam uma hipertrofia muscular ou uma reposição de proteína na alimentação. E ele deve ser buscado por pacientes que têm um exercício muito intenso ou até atletas. Aquelas pessoas que não fazem exercícios intensos, estão sobrepesos, correm risco de até aumentarem a gordura corporal. Acho que suplementos existem sempre as aplicabilidades e cada suplemento tem uma aplicabilidade específica. O E-Protein mesmo, ele é interessante para atletas. A proteína vegana talvez seja interessante como suplemento proteico, que não altera a microbiota. Já as coenzima Q10, ômega 3, são suplementos que cada um deles tem a sua aplicabilidade. Mas sabendo fazer a aplicabilidade, são alimentos fantásticos. Em relação à melatonina, é um produto que a gente pode manipular hoje, que a gente tem acesso. Mas eu acho que o principal é a gente tentar modular o nosso cortisol, o estresse, porque isso atrapalha muito para que a gente tenha a ativação da melatonina à noite. Antes de sair usando, né, eu acho que a gente tem que tentar regular algumas coisas, modular algumas coisas. A gente tem que trabalhar com a reeducação alimentar para um plano da vida toda. Cada mês é dieta paleolítica, é laucarbe, é só proteína. Então, é modinha isso aí. Tem que ter uma alimentação balanceada e de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu organismo. Essas modinhas não adiantam. Na verdade, a pessoa quer um milagre, né? Sobre a compulsão alimentar. Então, a gente come, 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 mas na verdade nunca tem uma saciedade, sempre tem vontade de comer de novo e de novo. Então, às vezes, no nosso cérebro, o que acontece? A gente está comendo, porém, não está se nutrindo. E o nosso corpo não entende isso. Acaba chegando comida, mas não ofertando o que ele precisa, que são nutrientes, vitaminas, minerais. Então, ele acaba nos pedindo comida de novo, comida de novo. O ideal, para quem sente muita vontade de comer ou aquela vontade de comer o tempo inteiro, é que aumente o seu aporte de nutrientes, né? Vitaminas e minerais. Onde a gente encontra isso? Frutas, legumes, alimentos de verdade. Preferencialmente, também, orgânicos. Comer de três em três horas não é uma recomendação generalizada. Não pode ser algo que se recomenda para todas as pessoas. É muito importante que se coma quando temos fome, ao invés de comer de três em três horas, mesmo que não tenha fome, só porque tem que comer alguma coisa. Tem pessoas que não têm necessidade de comer a cada três horas, que não sentem fome e que não compensam em nenhuma outra refeição. Então, não tem necessidade de comer a cada três horas, né? Agora, tem pessoas que, se tu não der uma alimentação mais seguido, acabam fazendo uma compensação. Então, eu acabo orientando que consome uma fruta, uma castanha, para aliviar um pouco a fome, para não acabar abusando. De agente intermitente, os estudos recentes falam super bem. Redução de peso, diminuição de resistência à insulina, de processo inflamatório, tem sido bastante indicado. Para quem consegue fazer tranquilamente, porque se vai gerar um estresse muito grande, eu acredito que já não vale muito a pena, né? Na anamnese, a gente procura observar aonde está a dificuldade da paciente. Se é ansiedade, se é falta de atividade física, se é dieta muito irregular. E aí, tu consegue direcionar. Se tu vai mandar para uma nutri, se tu vai mandar para um cirurgião, se tu vai mandar para uma personal, para fazer um acompanhamento de redução. Depende muito da causa desse sobrepeso ou dessa obesidade. A vida pós-cirurgia variática é uma vida normal. As pessoas pensam assim, que depois da cirurgia tu não vai comer nada, vai comer só aqueles 50 ml. Não. Isso é gradual. É em etapas. Você vai ter uma vida normal, né? De acordo com o método que você faz, é claro. Mas é uma vida normal igual a outra pessoa. Talvez você vai comer um pouco menos, né? Nos primeiros tempos. E claro, a gente como nutricionista funcional sempre vai incentivar que eles tenham depois uma vida, uma reintrodução alimentar na filosofia da funcional, né? Comer alimentos naturais, abandonar os enlatados, empacotados. A nutrição é a base de tudo, né? Então, a partir do intestino que há ou não a formação de bactérias boas, ruins. E isso influencia em tudo, principalmente nas leucorréias, nas candidoses, nas infecções urinárias. Então, o conceito de modulação intestinal é, na verdade, um conceito de trabalhar as causas das doenças. E como abordar para minimizar a ocorrência de doenças metabólicas e sistêmicas através de intervenções no intestino. Sejam elas com probióticos, prebióticos ou com compostos derivados de plantas que promovem a melhora da integridade intestinal. A importância da modulação intestinal é aumentar a absorção de vitaminas, minerais, aminoácidos e nutrientes para o corpo. E modulando o intestino, a gente consegue também prevenir todas as doenças metabólicas. Doenças intestinais, doenças de fígado, câncer, doenças de cérebro. Todas as doenças que estão relacionadas com o intestino. Dermatites, rinites, sinusite, alergias alimentares. Então, isso vai trazer mais qualidade de vida e saúde à pessoa. Talvez o intestino esteja tão doente devido ao consumo exacerbado de alimentos industrializados ou até mesmo alimentos ricos em conservantes. Acho que o hábito alimentar de comer alimentos que duram muito tempo faz com que nós tenhamos essa alteração intestinal. Mas principalmente pelo consumo de alimentos que duram muito tempo. Eu costumo dizer que se você come alimentos que duram muito tempo, quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Pacientes que têm muita acne, isso muitas vezes está associado com alimentação. Pacientes que têm muitas infecções vaginais, candidíase, garnerela, de repetição. Trata daqui a um mês, está no consultório de novo. E aí acaba trocando de médico, porque acha que o tratamento aqui não resolve. Enquanto o tratamento foi feito, mas a causa não foi diagnosticada e, portanto, não foi tratada. E muitas vezes a causa é alimentar. Quando você toma limão em jejum, o limão promove um efeito fisiológico de abertura do esfíncter, libera o pâncreas para produzir bicarbonato e enzimas proteolíticas que vão auxiliar na digestão de frações proteicas residuais do intestino delgado. E melhora toda a digestibilidade de alimentos e acaba gerando um efeito alcalinizante devido à produção do bicarbonato pelo pâncreas. Então, na verdade, não tem muitos estudos de validação desse método, mas ele é muito barato, fácil e, com certeza, promove melhora na digestibilidade de nutrientes. O limão é uma fruta rica em vitamina C e as propriedades da vitamina C a gente já sabe. Melhora a imunidade, é uma vitamina antioxidante, então atua na prevenção de envelhecimento, pode atuar até na prevenção de câncer, mas não precisa ser o consumo de água com limão em jejum. Pode-se tomar o suco de limão, pode usar o limão para temperar uma salada e pode ser usado outras frutas ricas em vitamina C. O uso do limão no desjejum acabou se tornando bem popular, porque as pessoas realmente sentem um efeito benéfico. Ele acaba melhorando a digestão, é importante para o intestino, as pessoas têm uma sensação de bem-estar fazendo uso dele. Ele só não é indicado para quem realmente tem alguma gastrite, úlcer, alguma coisa do tipo. Caso contrário, ele só traz benefícios. O que tem acontecido é que as pessoas têm medo de consumir frutas e vegetais se não forem orgânicas. Então, o consumo é recomendado sim. Vai ajudar com que a gente tenha uma ingestão adequada de vitaminas, minerais, antioxidantes, nutrientes. Normalmente eu mando fazer manipulação de água oxigenada a 2% na farmácia de manipulação. E coloco a imersão na água junto com vinagre de vinho tinto, deixa 20 minutos e depois a gente enxagou novamente essa água, tu consegue diminuir bastante essa questão de pesticida e de contaminação. Evita a contaminação por toxoplasmose também, por exemplo, tu consegue excluir. Antigamente isso indicava muito a questão da água sanitária, né? Só que na água sanitária, nos últimos estudos, eles viram que deixava resíduo e passava para o bebê em gestação. Então acabou se excluindo ao uso da água sanitária. Carne vermelha é moderação, bom senso. Quanto melhor a digestibilidade, melhor pode ser o consumo. O problema é que as pessoas digerem mal. Talvez o problema seja uma carne mal digerida. E a carne mal digerida é mal metabolizada. Então se nós melhorarmos a digestibilidade, mastigar mais, dar tempo para o organismo, fazer uma ingestão de quantidades coerentes com o tamanho do indivíduo, não tenha nenhum problema. O problema é comer demais, mastigar mal, digerir mal. Hoje a gente sabe que a barra de cereal é um alimento muito consumido nos lanches, porque é um alimento prático. Só que a gente esquece que a barra de cereal tem muito açúcar. Além disso, também tem gorduras e pouca quantidade de fibras. Então, pela praticidade, hoje é recomendado levar uma fruta, porque também a fruta não tem corante, não tem adoçante e não tem tanto açúcar concentrado como tem na barra de cereal. Além disso, a fruta também tem muita fibra, que ajuda na digestão e aumenta a saciedade. Obrigado. 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 Obrigado.